Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é o primeiro casamento. Hoje, vamos explorar alguns versículos do livro de Gênesis e refletir sobre suas interpretações. Vamos começar nossa jornada pelo segundo capítulo desse livro. Versículo 15 Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Vemos aqui que o Senhor Deus forneceu para Adão uma mudança geográfica e um trabalho que era tranquilo, não desgastante e num lugar bonito. Versículo 16 Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Não havia dinheiro na época e nem comércio. E as pessoas naquela época andavam nu. Logo, comer de toda a árvore do jardim era uma espécie de pagamento pelo trabalho de lavrar e guardar o jardim. Deus mudou Adão de geografia, ofereceu um emprego tranquilo, num lugar bonito e disse qual seria o salário. Versículo 17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui está a lei de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a lei. Versículo 18 Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fale-ei uma ajudadora que lhe seja doenier. Aparentemente, antes do homem perceber a necessidade de se ter uma companheira, Deus já havia percebido. Porém, embora Deus tenha percebido a necessidade do homem com antecedência, ele não resolve isso de imediato, pois existia ainda um trabalho a ser realizado por Adão. Versículo 19 Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais o campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria, e tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Interessante ver Deus reunindo tantos e tantos animais, para que o homem nomeasse um por um. Grandes e pequenos, machos e fêmeas, todos reunidos para a nomeação que Adão daria. Isso acaba lembrando que no final dos tempos, Deus reunirá as pessoas para que seu Filho Jesus classifique de benditos ou malditos, tantos os ricos e poderosos, representados aqui pelos animais grandes e fortes, quantos os pobres e humildes, representados aqui pelos animais pequenos. Mateus capítulo 25 Versículos do 31 ao 34 Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, Benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Voltando ao caso de Adão A nomeação dos animais era o trabalho que Deus designou Adão para fazer antes de receber a sua companheira. E perceba que esse trabalho também servia para mostrar para Adão que naqueles animais não existia uma companheira adequada para ele. Gênesis capítulo 2 versículo 20 Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudador e donia. Vimos Deus mudar a geografia de Adão, depois lhe fornecer um trabalho tranquilo, não desgastante, num lugar bonito e com salário. Antes de ter uma esposa, Adão teve uma fonte de sustento. Vimos também que Deus percebeu que havia uma necessidade de Adão ter uma companheira, mas antes quis que ele fizesse uma tarefa. Na tarefa que Deus designou, Adão teve a oportunidade de compreender que no meio de todas aquelas centenas ou milhares de seres vivos, não existia uma companheira adequada para ele. É importante que cada etapa seja compreendida. Gênesis capítulo 2 versículo 21 Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou-lhe então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. É interessante notar que Deus poderia ter criado Eva do pó, assim como fez com Adão. No entanto, ele desejava que ela fosse feita da mesma carne, com corpo e biologia complementar à biologia de Adão. Além disso, essa ação também parece carregar consigo a noção de um preço a ser pago. Tal como Adão não encontrou uma companheira adequada entre os animais, assim também, no princípio, Cristo não encontraria um povo para chamar de seu no meio de tantos pecadores e pessoas más. O sono profundo que Adão teve aponta para a morte de Cristo na cruz. Tal como Eva custou parte da carne de Adão, a igreja de Cristo também lhe custaria a sua própria carne. E assim como Deus fez uma cirurgia na costela de Adão, assim também ele usou o soldado romano para ferir a costela do seu próprio filho. Versículo 22 E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Analisando todas as provisões e cuidados que Deus teve para com Adão, vemos que Primeiro ele tirou Adão do lugar em que foi formado e o levou para um jardim particular. Ou seja, uma mudança geográfica para um lugar bonito. Depois ele providenciou um trabalho tranquilo e com salário. Em seguida ele mostrou na nomeação dos animais que ainda que existissem centenas ou milhares de vidas distintas, que isso não significava que alguma delas era adequada para ser uma boa companheira para Adão. Depois o Senhor Deus fez com que Adão pagasse um preço pela sua futura esposa, e por fim, foi o próprio Deus que se incumbiu de unir o casal. Versículo 23 Então disse o homem, Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24 Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e será uma só carne. Aqui Deus institui a lei do casamento. Perceba que embora Adão não tivesse pai e mãe terrestres, ele sofreu uma mudança geográfica e passou a ter uma forma de sustento antes de se casar. Deixar pai e mãe fala de independência, tanto financeira quanto emocional. Ao falar em se unir com a sua mulher, ainda que muitos não gostem, Deus especificou o gênero e a espécie. E em se tornar uma só pessoa, vemos que Deus reforça a ideia anterior de ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ou seja, são agora um só. Aqui também está presente a ideia da monogamia, onde dois se tornam um. Essa é a união segundo a vontade de Deus. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus!